Bora lá, mais um voo então, amigo, agora vai ser de Goiânia a Rio de Janeiro, tá? Então, o pior piloto do mundo, ataca de novamente, ataca de novamente. Aqui, pam, 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 deixa eu, opa, não, isso aqui não, aqui ó. Caraca, aquela hora eu não tava ligando isso aqui, cara, o que que é isso, será, bicho? Nossa, não é cada uma, velho, eu tô empolgado. Que caceta, né, mano? Vamos lá, o mais rápido possível aqui, gente. Aqui vai ser 37 mil. Pede pushback já, imediatamente. Soltei já o freio. Pá, pá. É, bora aqui. Meet. Beleza. É, flight plan. Departamento da pista 14. Satin 1 no Alpha. Ó, descontinuidade ali. Arrival na pista 28. 28. U. É. Vácuo. Qtube. Mavigu. Vai ter uns erros aí, mas vamos esperar. Available. Vá lá, ligar esses motores já. Isso aí é um ano, né, cara? Um ano. Vou puxar as informações. Vou puxar as informações. Eu tô no pushback da... do limite. Vou parar na grama. Aí é bom, hein. Tá tudo certo. 0,21. Isso aqui eu não sei, gente. Estou fazendo certo. Não sei. Tem que fazer isso aqui. Isso aqui é o altímetro, é isso? Ah, cara. Sei lá se isso aqui é certo. Não é. Vai ser 37 mil. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui. Init. 37, tá? Vamos esperar ligar aqui. Deixa eu ver as informations do mapa. Tá disponível já o segundo motor. Primeiro agora. Tô na grama, hein. Que beleza. Tô na grama, hein. Bora, bora, bora. Caraca, meu. Dois minutos ainda pra ver os mapas. Sponível. 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 Vamos sair para a pista Deveria ter isso aí já configurado, né? Mas até agora esse filho de uma ego aqui não ligou, cara O mapa, GPS Puta merda, bicho Brincadeira, hein? Caraca Olha, velho Isso não é de passar raiva isso aqui, cara? Você tá louco, velho Tem que estar no meio da pista Eita, tô nem aí Eita, tá? Eita, tá? Peraí, táxi lights não tá ligado Nada ligado, né? Flight attendants, arm doors and cross-check Agora sim Podemos ver as coisas, né? Sim, porraí Sim, porraí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?